Fala galera do Noob Rider Brasil, como é que vocês estão? Vocês estão bonzinhos? Seguinte, recebi as cotações aqui de renovação do seguro da nossa motoca, uma CBR 650R ano 2021-21. Pra quem acompanha o canal aqui sabe que a gente tá com essa motoca e vai fazer um ano. E chegou a conta galera, não tem como fugir disso. Se você tá pensando em comprar uma CBR 650R ou tem interesse de saber quanto é que ficou a facada do Noob, não deixa de assistir esse vídeo, mas antes deixa o like e bora pro que interessa. E vamos lá galera, a primeira cotação que a gente recebeu aqui é uma cotação da Allianz. Só lembrando pra vocês, o perfil do condutor é 39 anos de idade, eu moro aqui na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro. Esse é um seguro que é uma renovação, então ele vai vir com bônus 1, que é a primeira renovação. E o valor que a gente recebeu da Allianz aqui pra uma cobertura total, incluindo danos parciais que tem a franquia, né? Caso você sofre uma colisão com a moto, você tem a opção de reparar a moto numa oficina de sua escolha e pagar a franquia. E o seguro da Allianz ficou no valor de R$ 3.788,39. Sendo que a franquia da moto, no caso de uma colisão, no valor de R$ 5.983. Ou seja, caso eu tenha algum acidente com a moto e queira fazer o reparo, eu pago esses R$ 5.980 aqui e o restante a seguradora assume. Seguro completo galera, terceiro, roubo, tudo. Segundo a cotação, é uma cotação da Porto Seguro, ficou no valor de R$ 5.568,99, mais alta aí do que a da Allianz. Com a franquia de R$ 5.728. Novamente, mesmas coberturas, mesmo perfil. E a última cotação que a gente recebeu seria a renovação do meu seguro atual pela Tóquio Marine, que ficou no valor de R$ 1.699. A bela FIP da moto em R$ 5.3904, seguro 100% da FIP, podendo ser parcelada em 12x de R$ 141,59 com franquia reduzida. Apesar da franquia ser reduzida, ela ainda fica no valor de R$ 6.757. Se eu fosse optar pela franquia normal, sem ser reduzida, ficaria em R$ 13.000 a franquia da moto. Por causa de uma colisão aí, até R$ 13.000 se eu não quisesse acionar o seguro, ficaria por minha conta, mas danos acima de R$ 13.000 já valeria a pena acionar o seguro. E novamente o seguro no valor de R$ 1.699, com danos corporais no valor de R$ 100.000, danos materiais a terceiros no valor de R$ 50.000. E danos morais, se eu xingar alguém na rua e o cara não gostar de me processar, R$ 5.000. Tá coberto. Então o noob já tem R$ 5.000 pra xingar alguém na rua. E é isso, galera. Eu vou optar pelo seguro da Tóquio Marine, é uma renovação, então não precisa fazer vistoria nem nada. E valor de R$ 1.699 em 12x, vai caber no bolso aí, não vai pesar muito. Pelo menos a gente anda tranquilo aí, sem medo de deixar a moto parada em algum lugar, ou vir algum louco aí e atropelar a gente no meio da rua, e a gente ficar no prejuízo. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo curto, compartilhar com vocês aí os valores de renovação do noob. E novamente, esses são os valores pro meu perfil, pode ser que varie um pouco aí dependendo da sua idade, da sua região. Mas pra quem tá pensando em comprar uma motoca aí, quer ter uma ideia de valor e ver como é que os valores mudam de uma seguradora pra outra, fica o vídeo aí como uma referência. Lembrando que existem outras seguradoras, como a Suhai. Você pode fazer um seguro aí só contra furto, caso você não queira fazer um seguro total. Pelo menos você fica aí protegido contra furto, que eu acho que é o risco número um hoje aí, pelo menos pra quem anda aí nas grandes capitais. Só pra lembrar vocês, eu lancei um novo canal aí que tá começando essa semana, que chama Top Hits Free, que é um canal com músicas sem direitos autorais, pra quem tá querendo gravar motovlog ou fazer vídeo aí na plataforma, no YouTube. É só dar um pulinho lá no canal, vou deixar o link pra vocês na descrição, se inscreve lá e toda semana eu vou estar colocando, todo dia eu vou estar colocando músicas novas lá e vocês podem usar tranquilo no vídeo de vocês, que não vai ter direitos autorais e vocês não vão perder a monetização dos vídeos. E é isso aí galera, obrigado novamente, tamo junto, valeu, falou!